olá galerinha beleza gente sejam bem-vindos mais uma vez ao canal neidrums e hoje eu trouxe mais um grupo pra vocês da música mil graus galera pegou fogo em pegou fogo é ligado assiste o vídeo até o final que ficou muito bacana eu e desde já quero agradecer a você que está curtindo a compartilhando você que não é inscrito ainda se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos nós vamos postando durante a semana e muito obrigado aí pelo apoio a vocês vamos ajudar esse canal a crescer a bombar e compartilha com seus amigos seu primo pra galera que gosta de música porque eu faço esses vídeos pra vocês que gostam né e cada vez que vocês me apoiam se inscrevendo curtindo comentando também que é muito importante já me ajuda então vamos lá vamos tomar sua força aí e eu trouxe mais uma vez um vídeo com muito carinho pra vocês espero que vocês gostem então junto valeu galera se inscreva aí no canal para ficar na moral roda a vinheta aí editor gente meu cabelo tá crescendo tá nem cabendo mais na câmera aqui ó agora vai lá vai lá e aí 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 a presença dos homens a presença dos anjos sempre e aí 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 Tchau!